Eis que quando o dólar bateu o 4,20 algum tempinho atrás, as pessoas mais acéfalas da esquerda saíram falando, eu não como o dólar. Bom, ups, as leis de oferta e demanda do mercado ainda continuam valendo, apesar de você gostar que fosse o contrário. Pois é, um dia a esquerda vai entender que pensar muito numa coisa não faz isso ser verdade. Tipo, o capital inteiro. Mas, o que é a notícia agora? As exportações de soja para o Brasil cresceram 300%. Por quê? Porque o dólar está mais alto, vale mais a pena mandar para fora do que para dentro. E isso foi em novembro. Novembro, o mesmo mês onde nós tivemos uma inflação dos alimentos de 2,3% em um mês. É importante lembrar que tem países que veem inflações de 0,5% ao longo de um ano. A gente teve 2,3% em um mês. Por quê? Porque o dólar está mais caro e os produtores agora estão exportando. Então, quem quer comprar aqui, tem um estoque menor, vai ter que pagar mais. Quem é ferrado por isso? O pobre. O cara que ganha 33 mil reais de salário, tipo um juiz do STF, ele não liga. Ah, o suco de soja ou o quilo do feijão estava 3, agora está 4. É, agora o cara que ganha 2 mil reais se ferrou. Aí você tem, não, mas a gente fez toda essa política de desenvolvimentismo, de desvalorizar o real, de colocar aqui porque a gente vai melhorar, pá, pá. É bom agora você colocou menos comida na mesa dos pobres. O PT, o partido, esses ministros da fazenda que a gente teve e que, ah não, a gente está ajudando, a gente está fazendo, a gente está... Chegou a conta, meu filho. Não adianta. Chegou a conta e o pobre que vai pagar, o cara que compra comida que vai pagar, o cara que compra alguma coisa que depende de soja, de milho, de feijão, de arroz, essas coisas básicas, trigo, vai pagar essa conta. Não tem jeito e isso vai subir ainda mais porque o dólar agora vai subir graças ao nosso Barbosa, o nosso novo ministro da fazenda que chega, faz uma conferência pra falar com os acionistas o que ele vai fazer e de repente o dólar dispara e todo mundo fica meio, ué? O que será que ele falou ali, né? A conta chega, não tem como desviar e toda vez ela cai na mão do pobre. Não tem isso, não existe imposto no rico. Porque o rico é empreendedor, o rico planta, o rico colhe, o rico produz. Ele joga esse custo mais no preço e joga pra baixo. Fica na mão do pobre. Fica na mão de quem ganha pouco. Fica na mão de quem agora, nessa crise, já está com dificuldades e agora vai ter que pagar mais pra comer. E só vai ficar pior. Este foi o custo desse governo. Espero que isso seja entendido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.